Opa, opa, fala aí galera, beleza? Aqui é o Eric Sanzas, logo suas videoaulas. A gente vai estar em breve aí reestruturando seu blog. Se você tiver alguma dúvida, sugestão de vídeo, vem aqui na página de contato do nosso blog, preencha aí o formulário, que a gente vai estar gravando o nosso vídeo, tirando sua dúvida. Lembrando que a maioria do nosso conteúdo está aqui na página de downloads. Pode ver, temos todos os nossos vídeos aqui em downloads. Para vocês baixarem. Não tem problema de vídeo trabalhando e tal. Hoje, mas o nosso vídeo aqui no Photoshop, é um efeito simples de sobreposição. Que a gente pode estar fazendo qualquer Photoshop aí, qualquer versão, qualquer idioma, a gente vai estar fazendo. Só pra lembrar, o efeito pode ser feito com duas imagens, mas a gente está usando quatro. O outro está usando a foto de Avery Lavigne, peguei na internet, mas eu estou disponibilizando junto com o download do vídeo. Vamos aí, até logo do arquivo, vamos abrir nossas imagens. Se a gente quiser, não quiser abrir daquele modo, deixa eu dar dois cliques aqui nessa área cinza. Ou então, dá um Ctrl O. Vamos escolher aqui uma imagem de fundo. Essa daqui. E a gente vem aqui, dá um Ctrl N. Ou então vem aqui em arquivo novo. E vamos aqui, botar pixels, pixels, vou criar um 1024 por 900. Uma imagem mais ou menos padrão. Vou pegar as imagens e arrastar aqui pra dentro. 1, 2, 3, e 4. Vou colocar a área. Feito isso, vamos tirar aqui tudo, deixa só o fundo. Ok, acho que essa imagem aqui vai ficar por baixo. Legal. Pronto. Temos uma imagem aí, podemos colocar essa. Deixa eu ir pra cá, só organizar. Vou pegar essa daqui, vou pegar essa daqui, vou pegar essa daqui, vou pegar essa outra, já pode diminuir aqui. Deixa eu ir pra cá. Feito isso, vem aqui ó, opacidade, só diminuir a opacidade. Fazer isso com todas. Opacidade. Mas pra ficar aquele negócio de um suindo aqui na ponta, como faz? Através das camadas, vem aqui, seleciona a imagem, como vocês podem estar vendo, deixa eu ir selecionando aqui a camada, vem aqui ó, a máscara, seleciona a parte branca, deixa eu ir aqui selecionando a ferramenta degradê, no caso, a imagem seleciona foi essa aqui ó, repete já deu, e repete isso aí ó, vem dar um CTRL J nessa imagem, chegou, opa, essa daqui, lá de cima, agora o que a gente faz? Pega essa ferramenta, apaga a metade, apaga a metade, apaga mais aqui, e essa daqui, a gente apaga essa parte aqui, opa, essa daqui, no caso, peraí, deixa eu diminuir, deixa eu voltar aqui, apagar, voltar, vou tirar aqui, as imagens, tem o fundo, pronto, temos uma imagem aqui já, pegamos a ferramenta degradê, temos uma imagem sumindo, vamos pegar essa aqui agora, que é a imagem, fizemos com a imagem errada, vamos escolher aqui, estilo de camada, ó aqui, sótio, opa, lembrando, tem que dar só essa aqui, chegou agora, aqui, diminui a opacidade, e essa aqui também, diminui a opacidade, deixa eu ir para essa agora, aqui a gente dá o ctrl j, vai duplicar essa camada, nessa primeira camada, 100, e 100, o que a gente vai fazer, essa daqui, a gente vai com essa ferramenta, apaga essa parte aqui, e nessa daqui, a gente vai com essa ferramenta, e apaga essa parte, ó, essa daqui, a gente vem agora, com a camada de máscara, vem aqui na ferramenta degradê, seleciona degradê, opa, aqui, máscara, degradê, ó, podem ver, aqui, pronto, nessa aqui, mesma coisa, só que do outro lado, ó, feito isso, a gente vai com a camada aqui, bota 60%, na outra, 60%, vai ficar, nossa imagem aí, vamos juntar tudo aqui, 60, 60, 60, essa daqui, 100%, e, está feito o nosso efeito de sobreposição, a gente dá uma enfeitada aí, Avel, Lavener, pega a nossa camada aqui, de texto, sobe, a voz, fica editadazinha, deixa mais bonitinho, aqui, Lavener, eu acho que ter escrito certo, né, não sei que eu não acompanho, muitos filhos aqui, ferramentas, ações, não sei que estilos, estilo que legal, e letra, hum, não, pronto, até aí, nossa filha aí, texto, não é Ivo Lavigne, só, aqui, deixa eu ver como é que funciona o brechamento, normal, aí, ó, tá feito o nosso efeito de sobreposição, espero ter ajudado, valeu, até a próxima galera, não esqueçam de estar acessando o nosso blog, em breve, com a nova estrutura aí, falou, e até a próxima. e a próxima, e aí, Obrigado.